Você sabe como aumentar o vocabulário na Libras? É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse assunto, assista este vídeo até o final. Independente se você é fluente ou está começando na Libras, algumas das dicas que nós vamos trazer poderão ser úteis. Mas antes, deixa eu te fazer um convite para já deixar o seu like e se inscrever no canal da Uníntese aqui no YouTube. Como aumentar o vocabulário na Libras? Bom, quando nós estamos aprendendo a Libras, nós queremos ampliar ao máximo o vocabulário no menor tempo possível, não é mesmo? Esse comportamento é natural, devido à empolgação que temos em estarmos aprendendo, além da chance de aumentarmos a qualidade da comunicação na língua. Separamos algumas dicas que vão te ajudar nesse processo. 1. Ter contato diário com a Libras. Por mais que você faça aulas, o contato diário com a língua ajuda muito na ampliação do vocabulário. Seja convivendo com pessoas que se comuniquem em Libras, indo a igrejas que tenham intérpretes, ou até mesmo consumindo conteúdo na internet. É muito importante ter contato com a Libras todos os dias. Outra dica. Ver outras pessoas sinalizar. Um dos hábitos que mais enriquecem o vocabulário em Libras é ver outras pessoas sinalizarem. E se houver a possibilidade, também é muito válido questionar algo que você não entendeu. Desta forma, você estará aprendendo algo novo, além de reforçar aquilo que já sabe. Dica número 3. Tentar aprender os sinais dentro de seus contextos. É muito importante sabermos as palavras, mas ainda é mais importante quando as compreendemos dentro dos contextos nos quais elas são empregadas. Dessa forma, você evita saber simplesmente as palavras, mas aprende como empregá-las corretamente. Outra dica. Ser curioso. Pode parecer um tanto óbvio, mas para aprender a Libras bem, é indispensável que a pessoa tenha curiosidade em ir além, adquirir vocabulário, aprimorar o conhecimento a cada dia. Essa curiosidade pode fazer uma diferença enorme para quem busca a fluência. Alguns cuidados a serem tomados. Quando estamos aprendendo a Libras, é natural que a gente queira saber o máximo de palavras e expressões as quais forem possíveis. Mas temos que ter um grande cuidado para que a nossa prática não seja meramente dicionarizada, ou seja, um acumulado de palavras sem compreender exatamente os contextos de cada uma delas. Para a Libras fazer sentido, os sinais devem estar de acordo com um contexto, um sentido. É comum que um sinal tenha diferentes significados, e que o contexto é que vai definir exatamente o que essa palavra quer dizer. Muita gente recorre a sites e vídeos na internet para aumentar o vocabulário em Libras. Isso é ótimo, mas é importante ter cuidado e buscar conteúdos de profissionais sérios. O nosso canal aqui no YouTube é uma ótima fonte de pesquisa. Nas redes sociais, nós também compartilhamos muitas dicas. O nosso Instagram é o arrobauníntese. Aproveite e nos siga por lá também. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Você gostou desse conteúdo? Então deixe o seu like e aproveite para se inscrever em nosso canal. Até a próxima semana!